Muito bem, vamos continuar as nossas limitações constitucionais à competência tributária. Vamos para a nossa parte 3 do título competência tributária, continuando as limitações. A última limitação na parte passada foi o princípio da irretroatividade, nós conversamos aqui do artigo 150, inciso 3, alínea A, lembrando que este princípio da irretroatividade se aplica tão somente para a lei que institui ou aumenta o tributo, não tem exceção, conforme nós vimos, e nós agora vamos dar sequência no inciso 3 do artigo 150, que trata de outras limitações importantíssimas. Vamos lá. Princípio da anterioridade, muito importante, princípio da anterioridade, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada, publicada, a lei que os instituiu ou aumentou. Cuidado, nos mesmos moldes que o artigo 150, inciso 3, alínea A, princípio da irretroatividade que nós estudamos, só se aplica o princípio da anterioridade à lei que institui ou aumenta o tributo. É somente neste caso. Então, se a lei foi publicada em fevereiro de um ano, só no outro ano é que pode ser cobrado. Não é um ano depois, é no outro ano. Se foi publicada em junho, logo em janeiro do outro ano. Certo? Se foi publicada em dezembro, 31 de dezembro, já pode no dia seguinte, que é primeiro de janeiro, mas aí tem um detalhe que nós vamos estudar, que é o princípio da noventena. Mas o princípio da anterioridade é isso, você só pode cobrar o tributo no exercício seguinte em que haja sido publicada, publicada a lei que os houver instituído ou aumentado. Ok? Bom, vamos ver como é que funciona isso na prática. Se nós temos aqui uma publicação no ano de 2018, se a lei não traz a data da vigência, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, antiga lei de introdução ao Código Civil, determina que ela vai entrar em vigor 45 dias depois. Então vamos criar essa hipótese, vamos imaginar que a lei foi publicada e que não trouxe a data da vigência, então ela vai entrar em vigor 45 dias depois. A lei já está em vigor, já faz parte do mundo jurídico, mas se for uma lei que institui ou aumenta um tributo, a eficácia desta lei só no exercício seguinte. Cuidado, vigir, ter vigência significa fazer parte do mundo jurídico. Ter eficácia significa fazer efeito no mundo jurídico. Então observe, e até já foi uma questão da Receita Federal, colocando para colocar certo ou errado, ou seja, a pergunta era a seguinte, é condição de vigência da lei a sua eficácia? Não. A lei pode vigir, ter vigência, mas não ter eficácia. Pode já fazer parte do mundo jurídico, mas não ter eficácia em função do princípio da anterioridade. Então, agora, na mesma prova eu perguntava uma outra afirmativa, é condição de eficácia da lei a sua vigência? Aí sem dúvida, porque é impossível ter eficácia sem ter vigência. Mas ter vigência sem ter eficácia é possível em função do princípio da anterioridade. Já faz parte do mundo jurídico, mas não surge efeitos no mundo jurídico, em função do princípio da anterioridade. Mas, está aqui o Borbinha, lembrando que existem exceções. E, como toda boa regra, tem exceções. Adivinhe quais são as quatro exceções? I, I, E, I, P, I, O, F, I, 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 P, O, F, I, 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 P, O, F, I, 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 P, O, F. As mesmas exceções com relação à fixação da alíquota, porque é permitido ao Poder Executivo fixar as suas alíquotas, não há necessidade de lei. E se aumentá-las, não há necessidade de esperar o exercício seguinte. I, 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 P, O, F, 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 I, 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 P, O, F. Mas tem mais exceções, e nós já conhecemos. Os impostos extraordinários, evidentemente, não há necessidade de esperar o exercício seguinte. Os empréstimos compulsórios, quando instituídos por calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. E as contribuições para a Seguridade Social, porque não há necessidade de esperar o exercício seguinte. Basta esperar 90 dias. Ok? Então, exceções. I, 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 P, O, F, I, 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 P, O, F, I, 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 P, O, F, I, 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 P, O, F. Impostos extraordinários, empréstimos compulsórios, quando instituídos por calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. E as contribuições para a Seguridade Social, que poderão ser exigidas em 90 dias, sem necessidade de esperar o exercício seguinte. É assim que funcionam, são as exceções ao princípio da anterioridade. Legal? Bom, mas tem um detalhe importante. Quando eu comentei a respeito da definição de tributo, de novo, a gente voltando para a definição, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória e moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito e instituída por lei. Eu falei que poderia ser lei complementar, lei ordinária, lei delegada e medida provisória. Nós já sabemos até os quatro tributos que só podem ser instituídos por lei complementar. Mas, a medida provisória é uma hipótese. Só que no caso da medida provisória, em se tratando de impostos, há um detalhe a ser observado. Vamos lá. O artigo 62 da Constituição determina que, em caso de relevância, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Essa medida provisória já surte efeito imediatamente, mas pode ser transformada ou não em lei pelo Congresso Nacional mais tarde. É lógico que é em caso de relevância e urgência, só que no Brasil se virou uma prática, uma fábrica de medidas provisórias que não tem nada de relevante nem de urgente, muito pelo contrário, tem de interesse. Mas é assim que funciona. E isso pode ser utilizado para instituição de tributos. No entanto, cuidado, hein, gente. Em se tratando de impostos, o que nós vamos ver agora, diz exclusivamente respeito a impostos. Em se tratando de impostos. Medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, exceto alguns que nós já vamos falar, só produzirá efeitos no exercício seguinte, se houvesse sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Tem as exceções, nós vamos conversar sobre elas, mas o que acontece é isso. Se aqui foi feita a publicação da medida provisória, normalmente ela já surte efeito, mas se for para instituir um imposto, ela só terá eficácia no exercício seguinte, nós sabemos pelo princípio da anterioridade. Mas se for por medida provisória, para que tenha eficácia em 2019, no meu exemplo, ela tem que ter sido convertida em lei em 2018. Aí sim, ela terá eficácia em 2019. Então, muito importante esse detalhe, mas cuidado, só se aplica para impostos. Só se aplica para impostos. Ok? Então, tem as exceções, adivinha quais são? I, 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 P, I, F, I, I, P, I, F, I, I, P, I, F, e os impostos extraordinários, evidente. Imposto extraordinário e exceção. Então, I, 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 P, I, F, I, I, P, I, 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 P, I, F, e impostos extraordinários. São exceções no que diz respeito a essa questão da medida provisória que volto a encher vocês. Só se aplica para impostos. Ok? Maravilha. Deixa eu tomar minha cachacinha. Bom, há uma súmula do Supremo com relação a essa questão... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado. Nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da LAConcursos nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos unificar uma equipe top de linha, uma equipe que está à disposição da LAConcursos e à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui a uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAConcursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na LAConcursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, do DF, DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Está certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na LAConcurso. Fui, tchau. Tchau.